Solta o som Deixa a música tocar Aqui é só alegria Vamos cair na furia Hoje o bicho vai pegar Gostaria de ouvir No rádio, na televisão No ratinho, no faustão Todo mundo a assistir Lá de cima vem correndo Daqui pra lá nem querendo Mas não vamos desistir O nosso som contagia Aqui é só alegria Tem amor e tem paixão Aqui na falta do povo É o carinho É que o nosso padrinho Ainda é um pobretão Mas solta o som aí, DJ Que a galera quer dançar De olho numa menina É hoje que eu vou pra cima Quero ver arrepiar Solta o som aí, DJ Deixa a música tocar Aqui é só alegria Vamos cair na furia Hoje o bicho vai pegar Gostaria de ouvir No rádio, na televisão No ratinho, no faustão Todo mundo a assistir Lá de cima vem correndo Daqui pra lá nem querendo Mas não vamos desistir O nosso som contagia Aqui é só alegria Tem amor e tem paixão Aqui na falta do povo É o carinho É que o nosso padrinho Ainda é um pobretão Mas solta o som aí, DJ Que a galera quer dançar De olho numa menina É hoje que eu vou pra cima Quero ver arrepiar Solta o som aí, DJ Deixa a música tocar Aqui é só alegria Vamos cair na furia Hoje o bicho vai pegar Solta o som aí, DJ Que a galera quer dançar De olho numa menina É hoje que eu vou pra cima Quero ver arrepiar Solta o som aí, DJ Deixa a música tocar Aqui é só alegria Vamos cair na furia Hoje o bicho vai pegar Solta o som aí, DJ Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que O que é isso?